E é para lá que seguimos em direto ao encontro da jornalista Anabela Benedito. Anabela, boa tarde. Já é possível perceber as causas desta agressão? Muito boa tarde. As causas deste crime estão agora a ser investigadas pelos espíritos da Polícia Judiciária de Setúbal, sendo certo que neste momento o suspeito ou os suspeitos ainda não foram identificados. Foi por volta das 5h30 da manhã desta madrugada de quinta-feira que um homem de 34 anos foi baleado no interior desta discoteca aqui na Amora, no Conselho do Seixal, e de acordo com aquilo que conseguimos perceber este homem foi baleado no interior, mas nessa altura não deu conta de que estava ferido, sendo certo que só depois já no exterior deste espaço aqui na rua, como podemos ver pelas imagens, é que este homem de 34 anos percebeu que tinha um ferimento no pescoço. Ora, e foi nessa altura que os meios de socorro foram acionados aqui para este estabelecimento de diversão noturna. Os bombeiros da Amora prestaram os primeiros socorros, até porque este homem de 34 anos tinha então um ferimento na zona do pescoço, foi depois de assistido, transportado para o hospital Garcia de Horta em Almada, mas ao que conseguimos apurar junto de fonte ligada a esta investigação, este homem está internado no hospital, não corre perigo de vida, mas o prognóstico ainda é considerado como crítico, sendo certo que neste momento os peritos da Polícia Judiciária tentam perceber aquilo que motivou esta agressão, porque de acordo com o testemunho, o relato que a vítima fez às autoridades, este homem não se apercebeu do momento da agressão, não terá dado conta de que tinha sido ferido, que tinha sido baleado na zona do pescoço. Neste momento a Polícia Judiciária tenta agora perceber, fazer o filme dos acontecimentos, identificar o suspeito ou os suspeitos que balearam este homem, sendo certo também que já não é a primeira vez que este tipo de situações acontecem junto a este estabelecimento de diversão noturna. Em outubro do ano passado, um episódio semelhante também aconteceu junto a este espaço, um outro homem também foi baleado e nessa altura os suspeitos também não foram identificados no imediato. E portanto a Polícia Judiciária tenta agora também perceber aquilo que está na origem deste novo caso, de um disparo de arma de fogo que feriu um homem de 34 anos que está então internado no Hospital Garcia de Horta em Almada, mas não corre perigo de vida.